E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, estamos começando mais um curso aqui na DevMedia. Eu sou o Joel e estou aqui com o Wesley e o Fábio, que vai ser o autor desse conteúdo. Estamos aqui em mais um curso de PHP e agora a gente vai implementar um CRUD com relacionamento 1 para N, ou seja, com duas entidades. A gente vai utilizar como base o projeto que a gente desenvolveu no curso anterior, que era um CRUD com 1 entidade. A gente tinha um CRUD de produto, agora a gente vai fazer um CRUD de produtos com marca. Então, mostra aí para a gente, Fábio, quais são as diferenças que esse projeto com duas entidades tem com relação ao anterior. Então, a nossa lista de produtos agora, ela contém a entidade marca. Então, reparem que precisamos vincular uma entidade no produto. Então, ao adicionar, nós temos aqui a lista de marcas possíveis para poder vincular um produto. Temos um cadastro de marcas, onde nós podemos editar, excluir. Vamos cadastrar um produto. Cadastramos o produto. Então, agora, o nosso CRUD, ele está com duas entidades vinculadas. Produto e marca. Isso é, para um produto sempre vai ter que ter uma marca. E uma marca, ela pode conter nenhum ou vários produtos, né? Isso. E a nossa outra diferença é que nós não deixamos excluir uma marca, sendo que ela contenha produtos. Ao excluir uma marca, a gente ia gerar um problema, pois ia ter produtos que iam estar órfãos de marca. Então, repare que ao excluir esta marca, o sistema não vai deixar, pois ela avisa que tem oito produtos vinculados. Caso não houvesse nenhum produto, ela ia efetuar a exclusão sem problemas algum. Então, é isso aí. Vimos aqui o CRUD que a gente vai desenvolver. É importante lembrar que, nos cursos anteriores, a gente desenvolveu a sua estrutura, MVC, CRUD, produtos, vimos como funciona o acesso a bordo de dados. Aqui a gente está evoluindo essa aplicação. Então, é isso aí. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.